Amor 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 Amor, confesso Tu tira minha dor Te peço simplesmente um favor Quero conhecer Todos os lugares desse rumo Mas sem você Eu não vou Amor Confesso Tu tira minha dor Te peço simplesmente um favor Quero conhecer Todos os lugares desse mundo Mas sem você Eu não vou Então se prepara que hoje eu vou te buscar Pra dar um rolé de lancha pro mal na beira do mar Vou mandar um mordomo de rameiro pra te buscar Na casa em alto mar eu sei que tu vai adorar Hoje tem veste em a bebida em alto mar Um som pancadão e a gente a luz do luar Se descendo até o chão fazendo o pai delirar Mexe com meu coração só do jeito que rebolar Gata se envolve Quem mexe 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 Pra mim O clima tá forte Então me enlouquece Até o fim Então vamos lá Por mim contigo vou a qualquer lugar Mas eu só tenho uma coisa pra te falar Que eu só tenho uma coisa pra te falar Amor 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 Só coisa nessa porra Só coisa nessa porra Só coisa nessa porra